Rapaziada, a gente tem mais uma notícia, a gente ainda vai continuar nesse tema, tá? Mas é justo, porque é outra notícia relevante que vale a pena a gente comentar. E a gente tá falando de bateristas? Estamos falando de bateristas. Agora vamos falar de outro baterista? Esse me influenciou muito mais que o Eloy, muito mais que o Joey Georgeson. Muito mais do que qualquer outro baterista na minha vida, mais do que qualquer coisa, mano. Estamos falando de John Dolmayan, do Sistema Fadão. Ele é um puta de um cuzão hoje, puta de um cuzão. Era ele que tava aqui no Brasil, na loja, né? Na loja Monstro, lá. Isso, isso. Aí até a galera me falou, qual é o John Dolmayan? Vai estar em São Paulo. Eu falei, ah, mas aí esse cara já morreu, né? Esse maluco virou apoio... Imagina, o Sistema Fadão, uma banda que saiu lá, fugida da Armênia. O Serge Tankham disse que eu via as bombas caindo quando ele era criança, assim. Ele realmente ficou muito perto de morrer por causa do genocídio praticado na Armênia. Todos eles são? Eu acho que talvez um deles não, mas eu sei que pelo menos o guitarrista Deron e o Serge, eles eram amigos da adolescência, assim, da escola e tal, enfim. E uma banda que veio pra denunciar uma série de injustiças e tal. Eu lembro que eu achava super foda que eu era adolescentezinho, assim. Eu olhava atrás do álbum do Sistema Fadão e tinha um selinho, que acho que era de gravadora ou de... não sei, do selo deles, que era uma bandeira dos Estados Unidos de ponta cabeça, assim, e eu ficava... Nossa, olha o Sistema Fadão, cuzão. Os caras encontram o Sistema, tio. Aí o John Donovan virou o apoiador do Trump. Meu Deus do céu. Virou antivax. Meu Deus do céu. Compartilhou postagens de White Lives Matter. Meu Deus do céu. Virou um ser... e aí já faz um tempo que o Sistema Fadão meio que acabou. De vez em quando faz um show pra farmar um gold, porque também tem que pagar as contas, mas não compõem já. Eles compuseram dois singles recentemente aí pra apoiar... Era um bagulho meio beneficente. Tudo que a gente arrecadar com esse single a gente vai doar por causa de um genocídio também acontecendo ali, acho que no Oriente Médio, eu não me lembro. Pô, eles eram bem engajados politicamente. Bem engajados, mano. E aí o John Donovan virou esse cara e o Sistema Fadão não consegue mais compor, tá ligado? Fala assim, a gente tem diferenças. A diferença é só esse cuzão do caralho do John Donovan. Mas ele ainda tá na banda. Ainda tá na banda, sim. Caralho, cara. Mas deve ser aquela coisa de vamos ensaiar, vamos fazer o show, cada um no assunto. E não deve dar pra demitir o maluco, né? Porque deve ter contrato. Dependendo da situação contratual, deve ser complicado mesmo. De repente é uma banda de, sei lá, um tipo de sociedade que vai complicar muito, enfim. A mais recente do John Donovan, ele virou sócio de uma loja de quadrinhos, games, card games, tipo de cultura pop, assim. É, ele tá indo pra esse meio aí. Pois é. E o logo da loja... Ah, não. Sem a gente falar muito, eu queria que o Bubu colocasse na tela. Que daí a nossa audiência vê o logo e a gente vai julgando junto se procede ou não a crítica do internauta, tá ligado? Lembrando, um cara que já compartilhou White Lives Matter, um cara que é apoiador do Trump, um cara que é antivax, agora a loja dele de cultura pop tem esse logo aí, que é um fundo preto com uma caveira, um círculo branco em volta, um raiozinho de cada lado, que lembra muito um S, que se tivesse dois raios dava pra literalmente ler, S e S. E Torpedo Comics numa fonte ainda com um estilo meio gótico, que também remete a uma estética... Caralho, cara, que louco. ...Nazi. É? É assim... Nossa, mano. Este é o logo da Waffen Tottenkopf, um esquadrão assassino do Hitler, tá ligado? Caralho. Aí bota o logo do John Don't Mayan... Peraí, deixa eu pegar aqui... Peraí... Ó, uma caveira... É, redondo em cima... Fundo preto, caveira branca, texto em cima, texto embaixo e um raiozinho de cada lado que parece um S, tá ligado? É a saudade do Torpedo com o Tottenkopf que você comentou. Então, Torpedo e aí toque Tottenkopf... É... Essa... Isso é isso, esse é o... Isso é o... No que se transformou o Batista no Sistema Fadão. Então, ele tem uma loja de quadrinhos e... Sei lá, às vezes só pra ser hardcorezão assim do mal. É... É um logo fortemente inspirado e quem dizer que não, tá fazendo muita força pra passar um pano. Loucura, mano. Fortemente inspirado num exército nazista. Esse é o baterista que você só fala não. A gente teve o caso do pessoal do Bored Ape também, usando um logo... O Bored Ape, tá ligado? Que é claramente cheio de dog whistle neonazi. E quando a gente falou isso, teve gente que tipo, ai, nada a ver, tá achando pelo em ovo. É, tá bom, Marquinhos, tá bom. Você vai vendo, tem pena de pato, bico de pato, anda igual um pato. Pois é. Não é um pato, né? Não, não é pato não, né, filho? Caralho, cara. Então é isso, né? Teve treta no Sepultura e o baterista do Sistema Fadão é nazista. Basicamente... Meu Deus, cara. O baterista do Sistema Fadão tem... Fez um logo meio neonazi. Você imaginar... Eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso um dia. Mano, imagina o Sérgio como ele não fica, tá ligado? Vendo uns bagulho desse e tudo. Pois é. Nossa, cara, que bad pro Sistema Fadão, né? O Sistema não caiu. O Sistema não está down, mano. O Sistema está very up e divulgando o nazismo. Fãs down. É, fãs down, mano. Os fãs estão pra baixo. Seria, mano, Eloy, vai ser baterista do Sistema Fadão, por favor, mano. Caralho, já pensou. Assim, eu nem sou a favor. Eu não sou a favor porque ia ser... Matar a formiga com bazuca. O Sistema Fadão não precisa de um Eloy pra tocar bateria, entendeu? O Eloy é 16 vezes o baterista que o John Dono Mayan é. Caralho. Não precisaria. Não precisaria. Pô, tá precisando de uns bateristas aí nos grupos de rock aí. Tá precisando. Tá foda. É, ó, rapaziada, eu tô free agent, tá? Ó, ó. Caralho, já pensou qual é? Você dá uma guinada assim, ó. Você um dia recebe um e-mailzinho do Sistema Fadão. Mano, aí o Cauê ia rasgar o cu. É só uma questão de o que eu sei fazer na erbatera e eu fazer na batera. Quando eu ligar os dois, acabou pra vocês todos. Caralho. Aqui na minha cabeça eu sei que eu toco muito, só que eu não tenho técnica ainda, mas eu tô desenvolvendo. Caralho, ó, no dia que o Cauê formar lá o Sistema Fadão dele, Bubat, ó. Acabou pra vocês. Acabou o Delichó, ó. Acabou pra vocês. A gente só vai ver ele daqui, ó, do palco. Aê, Cauê. E eu vou tá lá berrando, não, que eu vou tá tocando bateria. E cantando o grande coro. Caralho, cara. Vamos ter que começar a virar. Como é o nome daqueles caras... Holds, que carregam... Holds, é, então. Vamos virar hold. É, mano. Muito foda, mano. Muito foda. Cara, técnica de som. Vamos virar hold. Muito foda. E aí �isha. E aí E aí E aí E aí